Então mano, o que acontece, a gente vai começar com os reacts, não vou reagir a nada ruim, não vou reagir a nada pra gerar treta, nem nada, saibam que o que que a gente tá fazendo, esse evento, é uma parada galera, que tipo, a gente trabalha muito mais em off do que em live, tanto que vocês veem a live de ontem, duas horas de live, tá ligado? A gente faz muita coisa por fora, é calma o discórdio o dia inteiro, uma equipe fodida, gigante, fazendo as paradas acontecer, pra gente tornar o evento possível, tá ligado? E quando muita gente fala, tipo assim, mano, e esse tal de evento aí, que você não chamou tal pessoa, mas você não chamou tal pessoa, mano, uma baguncinha da vida, eu chuto que custa mais de 600 mil, tá ligado? Um chute, assim meu, essa estrutura da baguncinha 2 vai ser maior ainda, a gente investe pra trazer uma visibilidade pro cenário de GTRP que não tem, a galera tem que entender que a gente traz uma parada pra ser foda, Mas a galera acha que, tipo assim, chega pra mim assim, Coringa, baguncinha vai ser tal dia, escolhe quem vai jogar, já era, não é assim família, a gente trabalha tudo por trás, tá ligado? O GTA hoje tem uma puta barreira, que é o tal do, do, RP combinado, ah, RP combinado, a galera, mano, na hora do vem a nós, ninguém quer, mas no vosso reino, todo mundo quer, tá ligado? Se você falar assim, mano, vamos pra baguncinha, bora, mas na hora de falar assim, pô, então vamos ter que bolar um RP da hora, vai ter que demorar um tempo, a gente vai, ah, não faço RP combinado, ah, não gosto de RP combinado Enquanto o próprio streamer não largar o orgulho do próprio chat, mano, não vai conseguir criar um conteúdo diferente e não tem que esperar também cair no colo dele um conteúdo diferente, tá ligado? Meu chat, mano, eu aprendo com ele todo dia e meu chat também tem que aprender comigo, eu sei que RP combinado não dá, é chato, tem hora que não vale a pena Mas se você não faz um RP, que você sai da sua zona de conforto, cria um conteúdo, não só pra você, mas pra sua faca inteira Chega uma hora que vai ficar chato, mano, a live fica chata, não tem mais nada pra fazer, é ação, é trocar ideia, ação, trocar ideia E sempre vai ter gente que vai falar, não, não gosto, não gosto, mas na hora da baguncinha acontecendo, olha a live como é que fica, tá ligado? A galera gosta de ver, independente do que vai acontecer, é pra um bem maior Se você ficar achando que, ah, não, eu vou ficar, sou de boa, prefiro ficar na minha Mano, então você tá dizendo que você tá contente com o que você tem hoje e você não tá pensando no futuro, tá ligado? Sair do conforto hoje é o que mais acontece no cenário de GTRP, mano Porque por mais que seja divertido, é da hora, é da hora pra quem te assiste Daqui dois anos você vai tá fazendo a mesma coisa Então você tem que tá sempre inovando, mano, criando conteúdo Quando eu criei a França, muita gente falou, mano, a galera que tá indo pra França é PVP Ninguém vai querer fazer RP, ninguém vai querer criar conteúdo Eu falei, mano, galera, coloquei vocês aqui no grupo Nós vamos tá sempre criando uns conteúdos diferentes, fazendo RP Se alguém falar que não quer, não liga, não precisa fazer parte da França Alguém tá de acordo, alguém não tá de acordo Todo mundo falou, bora, hoje em dia quem é PVP faz RP Todo mundo dá risada, a galera gosta Então, mano, se eu tô trazendo uma galera que nunca gostou de fazer combinado Nunca gostou de fazer um RP diferente E tá fazendo, e tá trimbalando Você tá esperando o que pra começar a fazer também, tá ligado? Não tô falando de você fazer um RP tipo, nossa, vamos fazer... Não, mano, fazendo bagulho diferente já era, tá ligado? Agora o evento tá gigante, muita gente quer participar Mas na hora de, tipo, fazer um react lá no começo De um RP ou de... Ah, não, quero não, RP combinado já era Mas aí depois que é que, pô, tem que dar mais oportunidade pra galera no baguncinha Eu tô fazendo um evento foda, trabalhando o dia inteiro, todo dia E ainda tenho que levar pro baguncinha quem fala na cara que não gosta de mim Que não gosta do meu RP, que sei lá o quê Pra que que eu vou te levar? Oxi E antes que alguém fale, não tô falando isso do Nissin Nissin é meu amigo, eu vi as clipadas que ele falou ontem, não gostou e tudo mais Mas, mano, o Nissin é um cara foda Tanto que quando ele fez o RP lá de pegar a polícia Eu falei, mano, isso é um conteúdo foda Porque eu não tô querendo disputar a ego de quem é maior que quem Eu quero que todo mundo seja grande pra levar o cenário de RP pra outro nível Agora, a galera que não gosta de mim e fica criticando E depois fala, pô, é panelinha, não me leva pro baguncinha Ninguém aqui é bobo também de ter que ficar escutando gente falando mal na live Mas na hora de querer oportunidade é o primeiro a levantar a mão, tá ligado? O bagulho aqui é a gente levar a galera que quer ir junto A galera que quer fazer pirraça e ficar parado no mesmo lugar Fica pra trás e assiste nós daí, tá ligado? Agora, vamos que vamos mudar de assunto Começar a falar coisa boa